Fudeu, 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 fudeu Embraçado pra caralho todo Pra fazer amor, vai É o DJ Coral, vixi O cachorro chegou O cachorro chegou O cachorro chegou Embraçado pra caralho todo Pra fazer amor, o cachorro chegou O cachorro chegou O cachorro chegou Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você passando no pau Aí eu quero ver Vou botar você passando no pau Tá de buceta, 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 buceta no pau Meu pau, é o 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 pau, Fudeu, 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 fudeu Embraçado pra caralho todo Pra fazer amor, vai É o DJ Coral, vixi O cachorro chegou O cachorro chegou O cachorro chegou Embraçado pra caralho todo Pra fazer amor O cachorro chegou Sou aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Vou botar você pra senta no pau Aí eu quero ver Tá de buceta, 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 buceta no pau Meu power, meu power, meu power entrando em você Tá de buceta, 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 buceta no corpo Meu power, meu power, meu power entrando em você Meu power entrando em você Tu gosta da sacanagem, né?